Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo sobre perfumes frescos da Avon, tá? Dessa vez eu vou testar uma edição nova e eu queria muito agradecer minha amiga Rosélia Reis, que ela me passou um aplicativo super maravilhoso de edição e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, eu vou começar por um perfume que eu adoro, que é esse, o Pretty Baby Twist. Vixe, todos os perfumes são da Avon, tá gente? Esse aqui, olha o tantinho que eu falto pra ele acabar, gente. Esse perfume é maravilhoso, ele é a mistura do Pretty Blue com o Baby Smell, tá? Eu ia pegar os dois separadamente, porque eu também tenho, mas eu resolvi pegar ele, porque ele é a mistura dos dois e ficou perfeito, você passa, você sente fresco. Eu sempre passo, geralmente depois do banho, tá? É muito refrescante esse Body Splash. O segundo também é um Body Splash, que é um encanto fascinante, que esse daqui é o Flor de Jade, gente. Olha o meu onde já tá. Esse perfume é muito gostoso, muito fresquinho, você passa após o banho, fica maravilhoso. E ele tem um cheiro muito chique. E ele fixa também bastante, tá gente? É um cheiro floral adocicado maravilhoso, que quem não tem, vale muito a pena comprar e ter na sua coleção, tá? O próximo não é um Body Splash, mas é tipo uma Del Colônia, né? Que é esse essência encantadora, ele não tem mais no catálogo, tá? Mas vocês ainda, acho que ainda conseguem achar no Mercado Livre e tal, ou na Revista da Revendedora, às vezes ele aparece, tá? Ele é um floral bem assim atalcadinho, muito gostoso, ele também fixa bastante, tá? Eu aconselho muito, porque ele é muito, muito fresquinho agora pro verão, tá? Se vocês tiveram ouvindo algum barulho esquisito, é o meu, esse negócio aqui que é o negócio novo que eu comprei, tipo um mini ar-condicionado com água. Ele é bem legal. E voltando pro vídeo. Eu tô usando, tô adorando, olha o tanto que ele já baixou, que é o Peace & Love Attitude. Gente, esse perfume é muito cítrico, ele é muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Eu tô adorando. Ele tem uma fixação baixa, tá? Por isso que eu tô usando bastante, ele já baixou bastante. Esse perfume é um forte candidato a acabar, tá? Porque você passa ele e ele já, tipo, já não some instantaneamente, mas assim, em poucos minutos ele já some. Então, ele é muito fresquinho, muito cítrico. Ele é muito, muito, muito bom. Esse daqui também. Opa! Que é o Petit Attitude Floretti. Gente, esse perfume é muito bonitinho. Olha a tampinha dele. Ele tem um cheirinho de pera. Ele também é muito, mas muito suave, gente. Se você quer um perfume delicado, assim, sabe? Um perfume que não vai incomodar ninguém, que você pode passar e ficar de boa. É esse perfuminho aqui. Eu aconselho muito vocês, se vocês gostam de perfume fresco, floral, frutado, que você pode passar qualquer momento, que você vai estar perfumada e não vai incomodar ninguém. É esse daqui. Muito, mas muito, muito gostoso. E, para terminar o vídeo de hoje, o nosso Pur Blanca Harmony. Gente, esse perfume é maravilhoso. Se você não conhece esse perfume, também te convido a conhecer. Se eu não me engano, eu acho que ele também tem cheiro de pera, tá? Ele é um floral branco, frutado. Muito, mas muito gostoso. Esse daqui é Amor à Primeira Vista. Se você conhecer. Ele é um perfume fresco. Ele é bem dia a dia. Ele também não fixa muito, tá? Só que ele é muito, mas muito, muito gostoso. Ele é adocicadinho, tá? Para você que não tem perfume para usar no dia a dia, esse daqui eu recomendo, tá? Ele é muito, muito fresquinho. Muito, muito gostoso. E essas são as minhas indicações de perfumes frescos agora, né? Para o verão. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau. Ah, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, tá bom? Tchau, tchau. Beijinhos.